Nesta série, estou apresentando os resultados da minha tese, que teve como tema o processo de integração dos brasileiros no mercado de trabalho italiano. Bom dia, Brasil! Para quem não me conhece, sou Marcela Oliveira, sou mestre em psicologia. Compreendi, na minha tese, que a maioria dos brasileiros passam por três fases de adaptação. A primeira fase é de adaptação ao contexto, a segunda fase é de adaptação ao mercado de trabalho e a terceira fase é de adaptação ao estilo de trabalho italiano. Nesse vídeo, vou estar falando sobre a primeira fase e vou estar contando sobre as características dos primeiros trabalhos dos brasileiros. Sentem e respirem profundamente. Então, vamos para as características dos primeiros empregos. A primeira característica é, são trabalhos manuais, ou seja, ajudante de cozinha, pedreiro, babysitter, diarista. O problema maior é a visão que os brasileiros têm dessa classe, ou seja, alguns brasileiros que entrevistei, que eram formados, por exemplo, em pedagogia, em administração, se sentiam frustrados por ter que trabalhar como garçom, por exemplo. Além do preconceito pessoal com relação a esse tipo de trabalho, tinha também a pressão da família. Muitos familiares diziam, Você vai para a Itália para lavar prato? Em outras palavras, com essas pressões internas e externas, muitos brasileiros se sentiam frustrados. Todavia, aqui na Itália, esse tipo de trabalho é visto e reconhecido de uma outra forma. Isso também tem um impacto na remuneração, ou seja, uma remuneração de um garçom é muito parecido com a remuneração de uma secretária, por exemplo. A segunda característica desses empregos é que são temporários. A maioria deles duram um mês, dois, três. Ressalto que estou falando dos primeiros empregos nos primeiros anos. A terceira característica é que são trabalhos não regular, ou seja, a maioria desses empregos são subempregos, ou seja, as pessoas trabalham em negro. A quarta característica é que a maioria desses primeiros empregos, a remuneração é muito baixa, mais baixa do que a média. A quinta característica é que esses primeiros empregos, o ambiente é multicultural. Já deu para perceber que a maioria desses primeiros empregos são precários. Mas são precários por quê? Primeiro motivo, porque a maioria dos brasileiros que chegam aqui na Itália tem um nível de italiano muito baixo. Isso impede para que eles consigam trabalhar em outras áreas. O segundo obstáculo é falta de experiência na área. Esses são os dois principais obstáculos que os brasileiros enfrentam nos primeiros empregos. Resumidamente, as características dos primeiros empregos são, que dura pouco, são trabalhos informais. A remuneração é baixa e os brasileiros trabalham em ambiente multicultural. Os principais obstáculos para essa condição são não falar muito bem o italiano e não ter experiência na área. E o que se pode fazer, obviamente, é estudar italiano e esperar que o tempo passe. Isso para quem quiser continuar a trabalhar nesse setor mais manual. Queridos, não estou querendo desanimar ninguém, mas estou querendo mostrar a realidade de muitos brasileiros que chegam aqui na Itália. É claro que tem algumas exceções. Eu conheço também alguns brasileiros que em menos de seis meses conseguiram já trabalhar na área, mas eles já falavam, além do italiano, outras línguas, conheciam pessoas. Aqui na Itália foi tudo muito mais fácil, mas a maioria dos brasileiros que conheço passam por isso. O meu objetivo é mostrar para vocês a realidade, porque quando conhecemos a realidade, podemos criar estratégias coerentes. Vou estar parando por aqui nos próximos vídeos, vou estar contando como eles conseguiram emprego e quais foram os canais que eles utilizaram para conseguir. Fora isso, eu vou contar também a avaliação deles nesse primeiro ano. Se você quiser ficar por dentro do conteúdo do canal, se inscreva ou então siga na nossa página no Facebook. O link da nossa página você vai encontrar aqui nas descrições. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!